E aí clã Sheldon aqui de novo, a gente está voltando para a Long Night, Metroidvania é sensacional, e nós estamos jogando um mod chamado Lightbringer, que muda toda a jogabilidade do jogo, o cavaleiro joga lanças, tem mais amuletos e novos chefes até. Hoje a gente vai continuar com a nossa gameplay, já são o terceiro episódio agora, vamos lá. No último episódio a gente derrotou os gafanhotos, e chegamos ali na porta da Cidade das Lágrimas, só que não está muito legal não, viu? Não está muito legal não. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um outro lugar hoje, ao invés de ir para a Cidade das Lágrimas, a gente vai para o Ninho Profundo, mas como iremos para o Ninho Profundo sem ter salvo Sly? Muito simples, o mod chama Lightbringer não é à toa, você pode notar que o nosso personagem emana uma luz. E é isso mesmo, ele traz uma luz, a gente está aqui entrando no Ninho Profundo, por enquanto tudo é bom, mas vocês podem ver já, que a luz já se, já desapareceu. O Cornifer está escondido, coitado. Comprar o mapa da área, está baratinho porque ele não explorou nada, está com medo, não é à toa, os bichos dessa área são medonhos, e é uma das áreas mais terríveis do jogo, na minha opinião. Muito bem, depois de a gente explorar um pouquinho, o Ninho Profundo, a gente notou que não tem, o nosso brilho não é tão intenso assim, tem áreas que a gente não consegue explorar, fica muito difícil. Então, a gente derrotou o Cavaleiro lá em cima, normalmente o Cavaleiro Falso, Cavaleiro, a gente não tinha pego, essa é a insígnia, e aí voltamos para cá, na entrada, da Cidade das Lágrimas. A gente também derrotou o Maolek, e aqui a gente não tem o necessário, para quebrar e sair da Cidade das Lágrimas. Muito bem, agora vamos ver aí, onde dá, aqui a gente evita a todo custo, só que não dá certo, evita os morceguinhos, né? o morceguinho bateu aí no, no menininho. Não temos uma, para essa área, nem queria mesmo. O T-C-Nemico ficou muito mais simples de derrotar, se não tiver que encostar nele. Acabei de falar, já estou tomando esses acertos, mas em compensação, tem que bater muito mais nele. Vamos descer. A Cidade das Lágrimas é sempre muito bonita, a gente encontra um amiguinho, e sentando no banquinho. Confesso que eu não lembro onde fica o Cornifer, viu? Não lembro mesmo onde fica o Cornifer. A gente só desce, vamos lá, dar uma visita no Mestre do Ferrão. Eu não me lembro se o primeiro Ferrão, tem necessidade de, do Minério Pálido. Mas vamos, porque está sofrido demais, o dano que a gente está dando é muito baixo. a gente já está dando, que não está dando. só que não está dando. A gente já está dando. Tenda. Rondo, e a gente já está dando. Isso, o primeiro upgrade não precisa Que bom, só 250 gel Como eu imaginei, a gente não tem nenhum minério pálido Precisa de minério pálido para a segunda? Agora fiquei curioso Ah, precisa Vamos ver o quanto melhorou o nosso dano Ah, melhorou bastante Nossa, melhorou para caramba Só de não ter que bater, sei lá, quatro vezes nesse bicho já está bom A vida é outra a partir de agora Não, 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 não Aqui a gente vai por cima pegar item, tem uns itens bons aqui Na verdade eu falei que tem uns itens bons, mas eu não tenho certeza Acho que é um muleto Não, selo de alonés Vai servir aí para chato Vamos ver o que temos para cá Vem desse grandão Se eu não me engano, aqui Tem o vendedor Exatamente isso Tem o vendedor Caso a gente não vai vender nada para ele Por essa passagem a gente libera um atalho Vendedor não, ele é um comprador Conforme você vende alguns itens para ele Ele vai contando mais a história do local para você Termina a maçã, a gente conversa um pouquinho com a Hornet E aqui é fechado Melhor coisa que tem é ir por cima e abrir essa área Como é que é possível fazer? Vocês sabiam disso? Essas lagadas matam um pouco Já não tem nada A gente vai abrir toda essa área aqui Cidade das lágrimas Não, 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 não Não tem muito segredo Vou descer agora, se quiser E abrindo as outras fechaduras A gente já viu, está trancado ali Que desacerta A gente acha o primeiro ovo rançoso Ovo rançoso pode ser trocado lá em Allownest Assim que pega uma chave simples Caso você perca e Morra E fica a alma flutuando E está em um lugar bem complicado de recuperar Você normalmente usa esses ovos em troca da recuperação Foi por bem e foi por mal, né? Estamos perto do cornfer Agora tem uma área Um pouco mais simples do que me lembrava, viu? Jurava que era mais difícil Deixa ele Aqui tem um banquinho pago Para a gente compra Vamos lá Fala com o cornfer Esse lugar ele está bem mais relaxadinho Aqui, se não me engano, tem o zolt Mas a gente salvou ele duas vezes Não Não é aqui Não é aqui definitivamente Aqui a gente vai abrir um corta caminho É importante esse corta caminho É importante esse corta caminho Você pode ignorar os inimigos São muitos inimigos A gente pode tomar um desacervo Errou Errou A gente vai abrir mais uma estação Tem um item aqui Viário do viajante Viário do viajante Está aqui a estação Tapa atualizado com sucesso. O que está abrindo é tudo, viu? Vamos chamar o menininho agora, porque a gente não precisa, deixa quando precisar, né? Se eu não me engano... Nossa, deu certo! Se eu não me engano, aqui é um elevador. Exatamente. Esse elevador é importantíssimo, é um quarto caminho para a encruzilhada. A gente vai tomar um leve desacerto sem carregar. E aí Aqui é a altura certa. Primeiro fragmento para aumentar o nosso recurso. De volta para a cidade das lágrimas agora. Só vamos descer. Não, não caímos. Não tem nada. Uma chave simples é necessária para chegar na hidrovia real. A nossa primeira chave simples. Aqui tem a ervinha, quando a gente for ter o ferrão. E agora vamos atrás do chefe, para encerrar o vídeo, que já deve estar longo, viu? Ah, está atualizado? Olha só quanto exploramos. O correto é descer um andar, né? Ou não. Ou não, não é não. Mais fácil derrotar esse bicho assim? Talvez. Para cá, para cá, do lado esquerdo, onde se usa a chave... Esses dias mesmo eu respondi, mas já não estou me lembrando. Uma chave especial ali para pegar um poder. Está trancado. Está trancado. Está trancado. Bem enjoado, né? Está pouco dano nesse bicho. Estou bem. A sua porta não é o momento de abri-la. A gente vai enfrentar um subchefe, bem chato. Para variar. Não dá para acreditar quantas vezes eu mori nesse cara. E nos panteões. E nos panteões. E ele não é difícil, tem três ataques só. Vamos colocar a tela. Cada pedacinho desse vai ter um... Um menino bem chatinho desses. Então, sempre descendo com bastante cautela. Onde a gente está? Mais rápido, né? Mas ao mesmo tempo eu prefiro contornar tudo do que vim aqui. Tem um menino aqui em algum lugar. Tem um menino daqueles aqui em algum lugar. Só dá um de dano. Eu juro que tinha mais um, viu? Estamos indo bem É muito tempo, né? De demora Beleza! Facilita a minha vida, amigo Você está indo em um lugar que não dá para mim Beleza! Não sei o que ele queria de mim, mas ali não tem como A gente vai pegar um amuleto escondidinho Nossa, muito lag Cobrador de magia é essa Um amuleto Objetivo com sucesso A gente carrega aqui A gente vai enfrentar o chefe Não sei como vai ser, mas fácil não é Vai sair lá do fundo Primeira vez que a gente construiu Foi um baita desafio, hein? Mestre das almas Opa! Tchau! 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 Sempre carrega nesse momento A gente sofria tanto pra dar um pouquinho de dano nele Agora a segunda fase dele, que é terrível, terrível! É muito legal! Só spamando deu tudo certo! Agora sim! Tá ótimo pra hoje! A gente só vai terminar de atravessar e voltar pro banquinho Mergulho Desolador Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem ruim, bem ruim. Dá uma carga. Aqui era um trecho que estava fechado e não está mais. Eu não vou perder meu tempo batendo esses bichos aqui, porque é muito difícil. A gente pega mais um pouquinho de energia. A gente já abriu, vamos descer direto aqui. Eu tenho certeza que vocês estão escutando muito mais o Nenê gritando do que eu. Muito bem. Poxa, hoje o vídeo deu uma mudada de rumo. Eu achei que a gente ia fazer somente o Ninho Profundo, mas a gente acabou fazendo essa parte aqui de cima da Cidade das Lágrimas. E assim, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Então, olha aí os nossos vídeos. A gente joga Metroidvania, joga Indias. Recomendações. Estamos fazendo a gameplay do Hollow Knight Lightbringer. Mais ou menos completa. Tentar fazer tudo. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a mesagem. Mal é aqui, incubador. Estou na carga. Estamos indo bem. A gente não soube aproveitar o pool dele. Pode acertar nele remotamente. Ele está ficando um pouco mais contrariado. Não muito. Vamos, calma. Tirando lanças de longe mesmo. Derrotado, Malek. Ele dropa um pedaço de máscara. Nosso primeiro fragmento. São quatro. darf. Muita. Tem.